Música Estamos aqui de volta com o nosso programa Religare dentro desse novo momento onde eu quero levar para vocês que o religioso, além da vida religiosa, ele também tem a sua vida profissional. Em muitos casos, a vida profissional tem muito a ver com o trabalho que ele desenvolve na vida religiosa. É claro, na vida a gente sempre busca aquilo que se assemelha a nós. Esse trabalho que nós vamos falar hoje, e essa pessoa que a gente vai falar hoje, é um trabalho que eu tenho uma verdadeira admiração, tanto na vida profissional quanto na religiosa. e ter uma verdadeira admiração pela pessoa, pelo empenho que essa pessoa tem. Hoje nós estamos recebendo a Tânia Ramos, que é assistente social, que é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que faz um trabalho com morador de situação de rua, com baixa renda. Bem, eu vou deixá-la contar para vocês, mas é um trabalho magnífico. E eu tenho certeza que no final desse programa, vocês vão estar entrando em contato com ela para participar. Tânia, muito obrigada. Para mim é com grande alegria, né, que a gente vem aqui fazer esse programa. A gente inicia, ou melhor, eu inicio o meu trabalho dentro da Arquidiocese há 35 anos atrás. Eu entrei na Arquidiocese para ser secretária da Pastoral do Trabalhador. E lá ficamos, né? Eu estou junto com o padre Managão também há 35 anos. Qual é a função do Mons. Managão? Então, o senhor é vigário, é psicopal para a caridade social. E é presidente também do... E presidente também da Caritas, do Banco da Providência, do Amparo Maternal. Quer dizer, todos ligados ao trabalho social. Todos ligados ao trabalho social. E coordenam todas as pastorais sociais, né, que existem dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, a gente inicia esse trabalho, às vezes ele brinca comigo que quando eu cheguei na Arquidiocese eu era magrinha, agora eu voltei, né? Voltei para o meu estado de como eu cheguei na Arquidiocese. E, assim, é um trabalho que a gente vem realizando há muitos anos. E, quando ele assumiu o Vicariato da Caridade Social, ele falou, Tânia, você vem comigo. E aí fomos nós dois para assumir esse trabalho. Diante disso, nesse período todo em que eu estou na Arquidiocese, eu consegui realizar grandes sonhos, que um deles era puxar a faculdade, né? Eu sou uma mulher preta que vem do Nordeste e a primeira pessoa na família que consegue fazer um curso universitário. Então, você fez o seu curso superior já na Arquidiocese? Já trabalhando na Arquidiocese, né? Tânia, a impressão minha, várias pessoas que eu já entrevistei da Arquidiocese, né? O Arquidiocese impulsiona as pessoas a fazerem o curso superior, a estudarem. Sim, a gente consegue, né? Dentro da Arquidiocese, tem esse motivo, né? É uma motivação que se vem sempre. Porque, para se trabalhar junto com essas questões sociais, principalmente quem está na área de social, é necessário ter conhecimento. Certo. E aí eles motivam muito que a gente vá fazer algum curso superior. Por exemplo, existe uma... Existem convênios, né? Existe a PUC, que a PUC sempre nos proporciona as bolsas 100% para que a gente possa possa dar continuidade. Certo. Então, você fez o curso de assistência social na PUC. Na PUC. Eu fiz primeiro sociologia, pela Cândido Mendes, né? Certo. E também com bolsas. E depois, depois de 10 anos, eu fiz serviço social na PUC. É porque eu tinha a professora Luísa Helena que tinha um trabalho sempre com as comunidades. E ela dizia, amiga, você não precisa ficar o tempo todo no banco da universidade. Você precisa do teu certificado, do teu diploma como assistente social, porque você já faz isso, né? E assim, ela me motivou também muito, né? E assim, o motivo, grande motivação, o padre Manangão e todas as pessoas que ali estavam diziam, não, vamos fazer, você tem que fazer serviço social. E aí eu fui estudar na PUC. Dentro daquilo que eu falei na abertura, você foi se dedicar a um trabalho da sua formação, mas, pelo que eu entendi, foi ao inverso. Você foi fazer justamente esse curso porque você já fazia essa atividade com o Monsenhor Manangão. Sim. Perfeito? Perfeito. Porque quando o padre Manangão, que eu chamo de padre, né? É o Monsenhor, mas é o costume, né? Então, ele assume o vicariato da caridade social, que o vicariato da caridade social é o quê? É a reunião, né? Digamos assim, é um grande chapéu, e dentro desse chapéu se encontra tudo o que é voltado para o social, as pastorais sociais, os institutos, as instituições que são ligadas à igreja, que são ligadas à igreja católica, está dentro desse grande chapéu que é o vicariato da caridade social. Mas vocês não atendem somente aos católicos, né? Não, não. A gente tem um trabalho ecumênico, né? Digamos assim, por exemplo, eu trabalho diretamente com a população de situação de rua. Foi um apelo que a gente teve do cardeal Dom Eugênio Salles, em 1999, no Natal, que ele dizia que todas as igrejas pudessem abrir as portas para acolher uma população em situação de rua. E daí vem esse grande desafio. Conversando com o padre Manangão, ele foi, Tânia, vai lá conhecer, porque eu acho que o morador de rua já foi um trabalhador. Já. E assim, conhecer qual é a realidade desse homem, dessa mulher que está na rua, por que hoje ele está na rua? E foi daí que começou o nosso envolvimento direto com a população em situação de rua. por esse grande apelo da época do Dom Eugênio. Quer dizer, eu comecei a me dedicar pela igreja que eu frequentava, lá no recreio do padre André. E, a partir daí, claro, fui mergulhando nesse mundo, o cardeal, aí fui conhecendo outros padres, outros trabalhos. E fizemos uma grande descoberta quando realizamos aquele evento para preparar o que a gente quer fazer. Só quem tem um mapa dos moradores de situação de rua somos nós. Só quem sabe quem está ali porque perdeu o emprego, quem está ali com a família inteira da pandemia, quem está ali porque só dorme durante a semana porque não tem o dinheiro da passagem, aí vem segunda, vai sexta. quem está ali porque não adianta que a gente tirar que ele vai voltar porque ele gosta daquilo ali e quem está ali infelizmente porque é dependente químico. Então, a gente sabe aonde eles estão, aonde eles ficam e quem são. E só nós temos esse mapa. Por quê? porque a gente não entrega comida. A gente senta, a gente conversa. Isso que você falou. A gente conhece a vida dele, por que ele está ali, os que têm instrução, mas estão ali, entraram numa depressão tão profunda, que estão ali. quer dizer, ninguém tinha e continua a não ter. Por exemplo, nós agora, a gente está, você colocou nessa questão do mapeamento, a gente está construindo um mapeamento dos grupos que são da pastoral ou não dentro da igreja católica. Há dois anos atrás, nós fizemos um, nós abrimos para toda a sociedade. E, assim, a gente tem esse mapeamento de, na época, tinham 103 grupos trabalhando, tinha muito mais, mas que responderam, questionaram, foi 103 grupos que se trabalham na rua com a população em situação de rua. E parte daí para quê? Para que a gente possa estar trabalhando na questão de uma política pública. Porque, o próprio cardeal, que é um grande incentivador, Dom Arani, dessas questões da população em situação de rua, numa das grandes reuniões, uma primeira reunião que a gente teve em que tinha muitas pessoas, muitos agentes da pastoral, ele dizia, povo, a pastoral, ela tem que ter três tripés, que é o tripé social, é o tripé, primeiro o tripé evangélico, o tripé social e o tripé político. Porque a vida, ela é um exercício da política toda. E a gente precisa desse exercício para que crie uma política pública, voltada para essa população. em situação de rua. Porque, muitas vezes, as pessoas fazem uma distorção muito grande. O que é uma política? Todo mundo acha que você fala em política, é política partidária, mas não. É uma política pública, é uma política melhor, que se pode proporcionar para essas pessoas melhor situação de vida. que ela seja digna, que ela tenha respeito. Resgatar a dignidade dessa pessoa. E que ela seja vista como um ser humano no meio da sociedade. Deixe ser invisível. É, ela deixa de ser invisível. Porque, no momento, ela é invisível. As pessoas fazem questão que elas sejam invisíveis. E, assim, o número aumentou muito, aumentou gigantescamente. me preocupa demais o número de crianças na rua, isso, de famílias inteiras. E aí, a aveio da pandemia, sim. Como é que a gente sabe? Porque o grupo que a gente tinha, que é o grupo da refeição, que toda semana contribuía para que a gente pudesse fazer a refeição, hoje, para alguns, nós estamos dando cesta básica. Porque era dono de lojas de automóvel, que fechou, tinha um comércio que fechou. Então, hoje, nós estamos ajudando pessoas que, antes, ajudavam as outras. Então, hoje, você tem famílias inteiras na rua. E isso é uma preocupação. A criança na rua, para mim, é uma grande preocupação. tem grande quantidade de famílias. Hoje, a gente pode dizer o seguinte, nós não temos uma contagem, IBGE, por exemplo, ele não conta, ele não vê essa quantidade de pessoas que tem na rua. porque ele só conta senso do IBGE, ele só conta aquilo que é moradia. Morar na rua não tem moradia, as marquises não é vista como moradia, mesmo sabendo que esse homem, essa mulher e essa família, ele utiliza essa marquise como moradia, porque é lá que eles dormem. E nós já estamos com outro probleminha. Pois é. Tem pessoas que têm moradia, mas que quando a gente chega para entregar a refeição, elas vêm nos pedir a refeição porque ela tem moradia, mas ela não tem o que comer. Pois é. Então, é como se elas estivessem na marquise. Sim, e assim, hoje, a contagem que a gente tem é através do observatório, um observatório da Universidade de Minas, que faz através do Cade Único. Então, todo mês, a gente tem atualização de quantos moradores de rua tem cada município, porque esse observatório que a PUC ou as outras universidades em Minas se desbruçam para trabalhar isso. Hoje, a gente tem no Rio de Janeiro, a partir do Cade Único, nós estamos com 20 mil moradores de rua, enquanto a prefeitura, no seu último censo, ela deu 7 mil. E, assim, o Cade Único, ele é contado para aquelas pessoas que vão no crédito ou no crédito fazer a atualização do Cade Único. E ainda tem aquelas que não vão. Que não vão. Quer dizer, esse número é bem maior. É bem maior. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente está com 20 mil. São Paulo está com 80 mil. É uma loucura. É uma loucura. e o que levou esse homem para a rua? Sim, foi o que eu disse. Tem um motivo. Luzia, muitas pessoas imaginam que o que levou esse homem para a rua foi a droga de São. Não foi. Não foi. O primeiro motivo do homem para a rua ou a mulher é a questão do desentrenço. O segundo vem a questão da desagregação familiar. Perfeito. Depois vêm as pessoas que migram de uma cidade para a outra. Em quarto lugar é que vem a droga de São. É verdade. Então, é uma situação de que a gente está num país em que não está se preocupando com o bem-estar desse povo. E as pessoas que estão na rua a partir de um ano já começam a ficar doentes. É verdade. Mas eu queria, Tânia, falar agora sobre esse morador de rua mesmo. Mas nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Bem, voltamos. E eu queria até chamar a atenção para uma coisa para vocês que eu disse no início do programa. Essa fase agora é importante por isso. Não sei se vocês estão observando, a Tânia, ela tem total conhecimento sobre o que ela fala, sobre o assunto que ela discute, que ela trabalha. então, às vezes, as pessoas acham que as pessoas estão ali por algum motivo qualquer que seja. Não, não, não. Tem, sim, o conhecimento. E foi por isso que, no último seminário, nós conseguimos, junto ao G20, o direito de fala no que diz respeito à fome e estamos preparando esse material. Porque esse direito de fala é nosso. Porque quem alimenta o morador em situação de rua, quem cuida, são as religiões. E isso é inegável. As religiões são os maiores parceiros do poder público no que diz respeito à fome e ao morador de rua. até porque não se recebe financeiramente nenhuma ajuda. Como eu disse, isso é feito entre nós. Tem amigo, tem amigo meu, o meu dia lá no Recreio era terça e quinta. Tinha amigo meu que terça e quinta já me bloqueava, porque eu ia ligar para pedir, está faltando um arroz, está faltando isso. E sempre deu certo. Então, assim, a Tânia fala com conhecimento de causa. e por isso que eu digo, no que diz respeito à fome no G20, esse direito de fala é nosso. Porque a gente conhece isso que eles não conhecem. O porquê de cada um está ali. Nós temos hoje, lá no Catete, um contador. Esse veio por uma questão, uma separação, uma depressão e ele está na rua. Um homem informado para o nível superior que ele precisa de um tratamento. Então, assim, não é um motivo. Foi o que você falou. A pessoa não vai para a rua porque está na rua porque gosta. Porque muita gente gosta de dizer isso, a pessoa está ali porque gosta. Ele gosta de estar na rua. Não, ninguém gosta de estar na rua, ninguém gosta de pegar chuva no dia que chove, ninguém gosta de ser assaltado. Porque eu não sei se vocês sabem, morador em situação de rua, ele não tem nada, mas as pessoas assaltam eles, as pessoas batem neles, as pessoas queimam eles, as pessoas matam eles. e, por isso, para aqueles ignorantes que não entendem, o cachorro, melhor amigo do homem, porque é ele que dá o sinal quando aquele dono está sofrendo, pode estar correndo perigo. Não é isso, Tânia? É verdade, Luizia. A gente, quando começou com a Pastoral do Povo da Rua, aqui no Rio de Janeiro, vieram mil e uns questionamentos. Até nós mesmos, que estávamos iniciando um novo trabalho, um novo desafio, a gente também se questionava muito. E, assim, acho que um dos maiores avanços nosso foi a partir do momento em que a gente conseguiu chegar nesse morador e criar vínculo. Porque, a partir daí, a gente começa a trabalhar com eles. Quando você falou no primeiro bloco que a questão do sentar e conversar e conhecer esse morador de rua. E, muitas vezes, Luizia, a questão da alimentação chega com um primeiro momento. É o que faz aquela pessoa se aproximar. A partir daí, você começa a criar o vínculo e você começa a trabalhar uma outra realidade. Qual é a necessidade que esse homem ou essa mulher tem? E, assim, a gente percebe de onde ele veio, o que ele quer. Qual é? Porque todos eles têm sonhos. Tem? Todos eles têm sonhos. Como tem lugares que a gente entrega as cestas e que a pessoa agradece muito, mas diz que o maior sonho é um dia poder entrar no mercado e fazer a sua própria compra. Só fazer a sua própria compra. E, também, a questão da moradia. hoje a gente tem um grande apelo nacional. Eu participo da Pastoral Nacional, eu sou de uma das coordenadoras da Pastoral Nacional e, também, eu sou no CIAMP, Rua Nacional, que é o Comitê de Monitoramento das Políticas Públicas para pastorar o povo que está em situação de rua. E, assim, a gente vê, a nível de Brasil, esse grande clamor pela questão da moradia e pela questão do emprego e renda. Porque, muitas vezes, a gente fala da questão da alimentação, a gente fala da saúde, a gente fala de tirar esse homem da rua, mas a gente esquece duas coisas que são primordiais. É a moradia e o emprego. Tem que estar junto. São necessidades que têm que ser trabalhadas junto à moradia, o emprego e renda, à questão da saúde, à questão da educação. E, assim, você percebe que, tendo isso, e o acompanhamento. Tem que acompanhar esse homem e essa mulher a partir do momento em que ele vai para casa. E, assim, quando você vê, você ressalta a questão do G20, mostrar essa realidade que esse homem essa mulher tem através da insegurança alimentar, da fome, que a gente fala muito, mas só existe a fome porque a gente não tem uma segurança alimentar. Sim. Porque, se nós tivéssemos, não existiria fome. E, assim, é um apelo muito grande. Ou, como você disse, não existe uma política para que se tenha uma segurança alimentar. Não se tem. Nós, aqui no Rio de Janeiro, estamos numa luta desde 97, não, desde 2007, que é a questão da criação do comitê. os primeiros, em 2009, foi instituído um decreto a nível nacional. E a gente está nessa luta aqui no Rio de Janeiro para criar esse comitê, porque, a partir desse comitê, a gente pode estar criando políticas públicas, a gente pode estar monitorando, e que esse homem, essa mulher, não passe tanta fome porque vai ter uma monitoria. O comitê emperrou a partir do momento em que, digamos assim, os nossos governantes não assinaram, porque ele tem que ser assinado pelo prefeito e ele não foi assinado. Então, já houve uma liberação. Um dos problemas que ele alegou era porque a defensoria estava no quadro das instituições, e aí foi retirada. Mas, até agora, a gente está esperando que seja assinado. Está na Câmara para a mudança de lei, porque a coisa ficou tão difícil da instituição desse comitê que o deputado Raimundo teve que entrar com uma lei, pedido de uma lei através da Câmara, para que o prefeito pudesse assinar. E, mesmo assim, não assinou. Já passaram tantos anos e ela está por aí. E, agora, veio a questão da famosa ruas visíveis, que é um projeto federal que foi assinado aqui, que veio para cá para o Rio de Janeiro, houve o protocolo, mas o prefeito não assinou e o CIAMP não saiu. E, assim, eu acho que a gente tem que lutar e tem que pedir e tem que falar e tem que reivindicar que esse espaço seja criado, que é um espaço não só das instituições, mas também do poder público e do próprio morador. Então, é um espaço onde vai se estar trocando, fazendo a troca e construindo melhores políticas, porque não tem. É, porque nós temos um problema. Nós fizemos, em dezembro, com a presença do Mons. Manangão, uma live, a Tânia também estava, onde nós iríamos criar um curso de capacitação para o morador em situação de rua. E aí, eu consegui o local para alocar. Era uma casa grande, porque a ideia é que a gente começasse com 100. Mas a ideia era levá-los para lá, direto, não era eles voltando, que eles ficassem. Porque aí nós íamos tirar o documento, se eles quisessem fazer o supletivo também, então daria. Bem, e se fosse família, que eu queria começar por família, que a gente capacitasse os dois, marido e a mulher, para que eles pudessem ter uma vida. Bem, quando os vizinhos descobriram para que era a casa, eles foram até o proprietário e foi desfeito. A partir daí, o governo federal disponibilizou à prefeitura do Rio vários imóveis para que fossem disponibilizados para as pessoas para todos os fins. e eu fiz o pedido justamente para isso. Nunca fui respondido, não apareceu. Agora, aí nós tivemos a reunião do G20 e foi quando o representante do G20 reconheceu, nos reconheceu como lugar de fala sobre a fome no G20. Então, isso já foi um crescimento fantástico. E aí, nós conseguimos, junto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, locais que ela tem e ela disponibilizou para a gente. não será como eu queria, como nós queríamos, que a pessoa ficasse lá direto, não tem como. Mas ele vai para fazer o curso, ele vai tirar os documentos para que a gente consiga colocá-lo num lugar de trabalho, no mercado de trabalho. E aí, nós fizemos uma segunda sugestão que nós não temos resposta ainda. Que esse morador de rua que fosse capacitado e começasse a trabalhar, que ele, pelo menos, durante seis meses, ele tivesse um aluguel social para que ele pudesse se equilibrar, para poder seguir a vida. Também não tivemos resposta. Então, infelizmente, vamos ter que levar tudo isso para o G20. Por quê? Porque são problemas que nós enfrentámos. Quando nós oferecemos isso, outras pessoas correram na frente para fazer. Faz, bota e tal. E eu vi de uma pessoa muito coerente, você sabe de quem eu estou falando, o seguinte, deixa fazer, quanto mais fizer, é melhor. E eu vi uma matéria que eles fizeram há pouco tempo, e aí mostrou o local que eles estão. E todo mundo deitado, sentado no sofá, sem camisa, conversando. Não é esse o projeto. O projeto é curso de capacitação e supletivo. Então, assim, não é para a pessoa tirar da rua e botar a pessoa para ficar lá. Não, gente. É capacitá-la para que ela tenha uma vida. Então, esse realmente vai ser o que nós vamos passar no G20. assim como você está falando agora. São coisas que são soluções e a gente não sabe por que elas não saem do papel. Porque as pessoas estão lá e estão crescendo e estão aumentando. E aí as pessoas querem reclamar, jogam água, botam pedras pontiagudas, isso não vai resolver o problema. Vai resolver o problema levarmos essa pessoa de volta para a sociedade, resgatar a dignidade dessa pessoa, trazer essa pessoa para o mercado do trabalho e torná-la um cidadão. Essa é a nossa função e eu creio, eu creio muito em Deus, eu digo sempre a vocês, creio demais que nós vamos conseguir. E o caminho é o G20. Só o fato de a gente ter sido reconhecido como lugar de fala sobre isso já foi uma grande vitória. Se esse é o nosso lugar de fala, então nós vamos falar. É, eu acho que o novembro que vai se aproximando, não é? É uma grande oportunidade de se dizer para o mundo inteiro, não é? Isso. Que há um povo como também existe, não vamos dizer que... Isso não é só aqui. Não é só aqui, eu fico espantada com o número de moradores em situação de rua nos Estados Unidos, fiquei espantada. Então, não é só aqui. Não é só aqui. Mas, se o G20 também não é só para cá, é para o mundo, então vamos levar a nossa sugestão que eu acho que vai dar certo. Tânia, nosso programa está chegando ao fim, queria te dizer que foi um prazer muito grande, eu tenho uma admiração imensa pelo teu trabalho, até tem um coral com moradores em situação de rua. Nem deu tempo para falar. Estão sempre na Expo Religião, mas haverá tempo para que a gente fale. E eu quero te dizer que eu tenho um orgulho do teu trabalho muito grande. Você se dedica, eu vejo, você se empenha mesmo nisso. e eu quero parabenizar você como Mons. Manangão, como toda a equipe por esse trabalho e que eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre isso. É um trabalho que a gente realiza em equipe, como você falou. É uma equipe e essa equipe, ela vive isso. Porque, assim, sempre a gente fala e é uma coisa que eu gosto de dizer um dia. que o nosso papel como igreja, como cristã, como pessoas que acreditam que Jesus veio ao mundo para a gente ter vida e ter vida em abundância. E essa vida passa pela transformação de cada pessoa. Então, o trabalho que a gente realiza dentro da igreja, cada um dentro das suas religiões, acreditando naquilo que é possível e dizendo para esse homem e para essa mulher que está aí, que a gente trabalha junto, que a gente vive junto com eles. Porque a gente só não encontra, a gente não tem um papel de fazer assim, eu vou lá, vou entregar comida, vou voltar, vou me reunir com uma pastoral. Simplesmente, naquele momento, não. a gente vive aquilo porque a gente acredita que há mudança e essa mudança ela vem a acontecer a partir dos nossos trabalhos, a partir da nossa vivência e da nossa fé. Porque um profissional que faz esse exercício, ele tem que se dedicar, ele tem que acreditar que esse homem, essa mulher, pode mudar. eu sempre digo para o povo do Coral, tanto da rua, que eu acredito em cada um deles e que eu nunca perco a confiança de nenhum. Perfeito. Porque é através disso que a gente pode motivar, me motivar para continuar, motivar a equipe para continuar o trabalho e motivar eles para transformar. Então, a transformação passa por cada pessoa que ali está. em novembro nós vamos levar a nossa sugestão. Muito obrigada por estar conosco. E você que tem alguma sugestão, nos encontre nas redes sociais ou religare ou exporreligião e, por favor, lute conosco, porque essa luta é muito importante. Nós estamos falando de vidas, de seres humanos. Então, nós temos que arregaçar a mão. Obrigada. E estamos encerrando mais um programa Religare aqui na TV Alerja, o canal do povo. Obrigada. 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 Obrigada.